O Amazonas, conhecido por sua riqueza natural, também é um celeiro de talentos. Hoje, celebramos três atletas amazonenses que representarão o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024, graças ao apoio do governo do Amazonas. Pedro, especialista em lançamento de dardo, é um exemplo de dedicação e superação. Eu vim em 2014 para a Vila Olímpica, morei de 2014 até 2017 com outros atletas. Assim como tinha atletas do Pará, tinha atletas que eram da Bahia, tinha atletas que eram do Rio de Janeiro, moravam aqui também. E aí meu irmão veio fazer faculdade e acabei me juntando para ele. Então em 2018 já teve a mudança, fui morar sozinho com meu irmão, então teve uma reveravolta aí em condições. Tipo, tanto quando eu comecei a dar resultado em competição, o retorno vinha para mim também. Então eu tinha mais um pouco mais de condição ali para estar me mantendo fora daqui da Vila Olímpica. Eu tive um estalo mesmo quando eu vi um tio meu, o Jander, já lançava dardo e treinava com ela. Depois que eu vi que ele começou a viajar muito, eu queria viajar também, aí eu falei, pô, atletismo é uma opção. O lançamento dardo foi uma das últimas provas que eu consegui ali experimentar e acabei me destacando mais do que as outras. Por exemplo, a família me viu muito como um tio meu, então eles meio que apoiaram mais aí para o lançamento de dardo do que outras provas. Eu tive uma conversa com o secretário Jorge, né, através da secretaria, de sentar com o governador para a gente conversar sobre o objetivo do ano, né. Em 2014 a gente botou uma meta que a gente queria ir para a Olimpíada, né. O objetivo era as competições de Ibero, o Campeonato Brasileiro, a gente focava na Olimpíada. O secretário junto com o governador de Sentara, o que é que tu precisa? Eu falei que a gente tem o que a gente precisa, o que todo atleta quer, né, a vontade, acreditar e buscar sonhos. Foi quando ele falou, ó, tá autorizado, a gente vai comprar esse material para ti. Hoje é o único dardo que tem na América do Sul, esse dardo que foi doado para mim. E é um dardo que hoje é ao alcance de 90 metros, é um material de carbono, quantos dardos no Brasil são feitos de alumínio. Então tem todo tipo de material aí que influencia bastante na prova. Sempre que eu pego alguma coisa emocional, ou raiva, ou estresse, às vezes eu transformo no treino. Maria de Fátima, uma força do alterofilismo, mostra que a determinação pode vencer qualquer barreira. Treinar para as Paralimpíadas exige muito esforço e determinação. O apoio do governo foi fundamental para chegar até aqui. Peguei vários não, várias portas batidas, assim. Mas depois eu vi que eu falei assim, não, eu mesmo pegando não, mesmo não tendo aquele incentivo, mas eu continuei, eu permaneci. E agora sim, agora com o governo a gente, eu consegui, tipo assim, porque sabia que um atleta ele gasta com transporte, com alimentação, com nutricionista, com suplemento, com todos esses tipos de coisas. Fora em casa, que eu sou mãe, sou esposa, então assim, a gente tem um certo gasto extra, como a gente fala. E agora sim, com o incentivo, com o Bolsa Estadual aí, a gente deu uma equilibrada bastante. Na questão financeira, que é voltada totalmente para o esporte hoje, eu estou com um certo medo, mas assim, ao mesmo tempo vem aquele negócio de dizer assim, eu tenho que brigar até o fim por medalha. Não importa a cor da medalha, eu vou brigar até o fim. Se tu perguntar hoje para mim, Maria, qual é a tua inspiração? É meus dois filhos, que assim, eles acima de tudo. E assim, o resultado que eu vou buscar hoje, nessas Paralimpíadas, vai ser para eles. Lógico, vai ser para todos que estão torcendo por mim, para cada brasileiro, mas assim, especialmente para eles dois. Aquele brilho que quando eu chego de viagem, e aí mãe, nossa, eu te vi, tu estava, nossa, tu é muito forte, tipo, isso não tem preço, cara. Assim, para mim, aquilo vale mais que tudo na vida, mas assim, é bem legal. Eu chego até a me emocionar. Ele é o Tombrito, nosso judoca, leva o nome do Amazonas com orgulho e coragem. Minha paixão do judô é desde criança. Primeiramente foi oferecendo a estrutura que a gente tem na Vila Olímpica, né? Foi quando eu morei seis anos aqui, então tinha alimentação, tinha a área de dormir, tinha os fisioterapeutas, academia, então a gente tinha toda a estrutura aqui dentro. Tinha aqui o dojo que a gente está agora, aqui, então, excelente professor, a gente tinha toda essa estrutura. Então, ele ajudou bastante na estrutura e nas questões da passagem, que sem a passagem também não tinha como a gente participar das competições principais no judô. A jornada desses atletas até as Olimpíadas não foi fácil. Eles enfrentaram muitos desafios, mas com perseverança e apoio, chegaram ao topo. Teve momentos que eu pensei em desistir, como chegou a acontecer, mas eu sabia que o meu objetivo era muito maior e corri atrás. E hoje eu estou conseguindo esse objetivo, que eu sonhei tanto quando criança, quando cresci agora. A rotina de treino é exaustiva, porém, cada gota de soa vale muito a pena quando eu penso no resultado e no brilho do olhar dos meus filhos quando me vê com uma medalha. Cada luta é uma batalha, cada vitória é uma conquista que me leva cada vez mais para perto do meu sonho. O apoio do governo do Amazonas foi fundamental para que esses atletas pudessem chegar tão longe. O governo do estado, através da Secretaria de Desporto e Lazer, nós temos o esporte de base, que é o PELSE, que organiza todas, mais de 16 modalidades, não só em Manaus, com 60 bases, mas também com 10 núcleos no interior do estado. Aproximadamente 15 mil atletas que estão no hall do governo do estado. E isso dá essa elevação para o alto rendimento, porque desses 15 mil atletas foram selecionados mais de mil passagens aéreas nos últimos anos. Dessas mil passagens aéreas, nós tivemos mais de 300 campeões nacionais e internacionais. E isso gerou o bolsa. Desses 300, 150 entraram no bolsa. Desses 150, da base, do alto rendimento, do alto rendimento olímpico, nós tivemos ali aproximadamente 8 atletas com chances reais para as Olimpíadas e para a Olimpíada. Desses 8, o Pedro se classificou para as Olimpíadas de Paris, a Maria para a Paralimpíada, juntamente com o Elielto, tanto do altorofilismo, mas também do judô. E isso colocou o Amazonas na rota olímpica do país. E a felicidade, nós vemos os nossos atletas mudando de vida socialmente, elevando o seu lado financeiro, dando essa estabilidade, nos deixa de orgulho porque o governo, além de dar a bolsa, dar visibilidade para os nossos atletas, também premia. Os atletas que foram classificados para as Olimpíadas receberão um patrocínio extra do governo. E se trouxerem medalha, também vão receber um outro patrocínio, que com certeza vai mudar a vida deles, porque o esporte é base, ele é saúde, mas também ele é bem-estar e ele é elevação social. Sempre que sonhei ser um atleta olímpico, graças ao suporte do governo, eu consegui atingir o meu objetivo. Sem o auxílio financeiro, estrutural, eu não chegaria aonde eu estou até hoje. O incentivo do governo fez toda a diferença na minha preparação. Agora, esses atletas estão prontos para levar o nome do Amazonas às Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024. Estou preparado e confiante para representar o Amazonas e o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Cada dia é uma preparação intensa para dar o meu melhor nas Paralimpíadas. Quero trazer o ouro para o nosso estado do Amazonas para mostrar que aqui só tem campeão. A jornada desses atletas inspira todos nós a acreditar nos nossos sonhos e a lutar por eles. Vamos torcer juntos por Pedro, Maria de Fátima e Elielton nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024.